Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da AERES, uma operação que a gente está acompanhando, que está com um futuro ali consideravelmente nublado, então acho que é um acompanhamento que vale a pena fazer mais de perto, não temos no portfólio, fabricante de pás para aerogeradores, de energia eólica, aqueles cataventos gigantes, basicamente, de um jeito bem trivial. Desde a análise anterior a gente via a questão mais vinculada à gestão financeira, a operação roda bem, não tem dificuldade na geração de caixa operacional, mas em situação apertada por questões operacionais, no que tange ali diferença na manufatura e ajustes de pás de maior porte, que são usadas por geradores de maior potência, que foi um dos impeditivos, inclusive, para atingir o guidance que eles deram deste ano, e erraram por uma quantidade de distância considerável, e por níveis de alavancagem desconfortáveis, mais pressionados ainda pelos níveis de juros. Então o nível de alavancagem já parecia ser um pouco alto, alto nível de juros empurrou na direção de não sustentabilidade, quando eu penso médio e longo prazo da operação, que parece ter ocasionado a volta do CEO anterior, se não me engano é o fundador também da operação, Alexandre Negrão, que denota tanto a visão de levar com seriedade o momento, quanto o que de fato é um momento bem sério. Então assim, é um delta positivo ele ter voltado, um delta preocupante dele ter que ter voltado. Dependência da operação de fatores exógenos não tem sido um problema, algo que a gente vem comentando, da questão do custo ser basicamente definido por questões exógenas que fogem o controle da operação, a operação tem conseguido repassar aquilo ali sem grande dificuldade, nos contratos em grande parte também, por já pré-definição contratual, mas a gente mantém em observação. Passando ao do diligence, desculpa, a gente tem uma continuidade da dinâmica de operações no mercado externo, agora zerando a receita líquida do mercado externo, então zero de vendas para fora do país, reforçando a dúvida da teoria que foi comentada dois, três trimestres atrás, de benefício extremo por políticas internacionais, de maior incentivo à energia eólica e por aí vai. Isso daí rola uma certa desconfiança, dado que se está com dificuldade de ter qualquer tipo de participação do mercado externo na receita líquida da operação. A receita líquida tem um crescimento de 4,7% verso o período anterior, um crescimento de 11,2% verso o mesmo período do ano passado, sem grande evolução. O EBITDA com crescimento de 24,7% verso o trimestre anterior, 20% verso o mesmo período do ano passado, com forte melhora por fator exógeno não recorrente. O pagamento retroativo de contrato renegociado, que somou um não recorrente do retroativo de R$10 a R$15 milhões, como informado pela gestão durante a teleconferência, nesse trimestre, que leva a margem a 12,3% versus 11,4% no mês do ano passado e 10,4% no período anterior, mas que seria uma margem mais próxima dos 10% sem aquele não recorrente. Então não houve provavelmente uma melhoria no EBITDA, houve um pagamento do retroativo positivo com relação ao contrato passado, finalizando com prejuízo líquido de R$39,4 milhões, um crescimento de 52,2% verso o período anterior, não é trágico, mas não é propriamente encorajador. A alavancagem está estável, em parte pelo auxílio do não recorrente do EBITDA, que a gente comentou antes, ela fica em 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA e estava em 2,8 vezes também no terceiro trimestre de 2022 com o aumento da dívida líquida. E reflexo maior no resultado financeiro líquido. Então assim, apesar da gente ter aqui uma situação estável de alavancagem, a gente vê que está tendo um reflexo negativo naquele ponto que pressiona o fluxo de caixa da empresa. Então uma continuidade de um cenário um pouco tenso. Olhando o fluxo de caixa operacional, a gente vê uma melhoria na dinâmica de custo de carregamento da dívida versus a geração de caixa operacional. O resultado aí da geração de caixa operacional é um cash burn, é uma queima de caixa de 13,3 milhões, melhor do que o dreno de caixa de 45 milhões quando a gente estava pensando em nove meses de 2022, que foi justamente o visualizado no trimestre passado. Então tem uma melhoria na dinâmica aí. A parte mais importante para observar de perto é essa daqui, justamente, especialmente com a continuidade dos juros nos níveis atuais. O backlog com o faturamento projetado tem nova queda, agora um pouco mais forte, de 10,2 bilhões para 8,9 bilhões, o que é mais um fator de possível pressão que a gente deve observar. Apesar da continuidade da queda no preço, que tem uma queda contínua de 26% desde a última análise, eu não me sinto confortável alocando aqui. Eu acho que a precificação está extremamente pressionada, o que não condiz com a operação da empresa retirada da estrutura de capital, que é onde mora a grande parte do problema, especialmente com as linhas de produção maturando em 2023, no ano que a gente entrou agora. Mas condiz com as incertezas presentes, aquela precificação condiz com as incertezas presentes, no que tange o dreno contínuo de caixa por endividamento, as dificuldades operacionais encontradas no meio do caminho, que inclusive fizeram que o guidance saísse muito fora do que era esperado. A redução do backlog, que pode gerar maior dificuldade futura se tiver uma continuidade disso. A zeragem da venda no mercado externo, que acaba dificultando ela se aproveitar de políticas mais agressivas, de criação de energia eólica fora do país. Então ainda vejo aí um caminho para um momento sustentável muito nublado e sem qualquer certeza de garantia de que vai se chegar lá. Ergo, por conseguinte, não tem interesse no ativo. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo, um grande beijo a todo mundo. E até amanhã com mais análises. Amanhã devemos ter a Uzi Minas, e aí seguimos para o final de semana, sexta-feira com o Ponto da Tese, e final de semana com mais seis análises aleatórias, não definidas ainda. Beijão, galera! Valeu!